Pessoal, cá estamos nós trazendo mais informações, eu sou o Fagundes, hoje dia 12 de agosto de 2023 e sabadão, final de semana. Bom, mas antes nós vamos aqui para os comentários, viu que o pessoal está comentando aqui nos bastidores, deixa eu ver aqui. Vamos lá, galerinha dos bastidores, bastidores, deixa eu ver aqui. Primeiro comentário do nosso vídeo, Aldeci Tavares, deixa eu ver. Só quero saber quando o povo vai tomar vergonha e cobrar para acabar com essa aberração de foro privilegiado a políticos. O problema é os caras aprovarem esse detalhe, né meu amigo, porque tem que ser eles que aprovam isso, né. Randolph é condenado a pagar 30 mil reais a empresário por acusações infundadas durante CPI da pandemia. Quer dizer, e o engraçado é que aquele negócio, meu amigo, vale para uns e para outros não, né. Você vê que Brasil é isso. Agora, vamos lá gente, olha que fato interessante, inusitado, ninguém estava sabendo disso, né. Mas olha só, seis dias antes da posse de Lula, Bolsonaro entregou a faixa. Presidencial, né, um ato simbólico que acontece entre troca de, quando a troca de presidentes, né, quando sai um presidente entre o outro, aí tem aquela, na hora da posse, faz aquela troca, né. Né, troca lá o, 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 né, a, 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 ele dá, né, a faixa para o outro, o outro cumprimenta, aquela coisa tudo. Bom, nós não tivemos isso, né, com Bolsonaro, Bolsonaro, agora a faixa foi entregue, né, a faixa foi entregue. E eu achei interessante também, é que criticaram muito Bolsonaro por não fazer isso na posse, né, mas quando o Bolsonaro ganhou as eleições, Fernando Haddad também não foi cumprimentar, né, o presidente vitorioso, o candidato vitorioso que é o Bolsonaro, que também é outra praxe, né, é aquela velha história, vale para mim e para você não, né, ou não vale para mim e para você vale, enfim, sei lá, vai saber. Bom, mas vamos para a matéria para a gente entender isso aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe a sua live, deixe o seu like na descrição para você que gosta do nosso canal, seja um patrocinador e um colaborador, dá aquela forcinha, as nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos, e aqui o seu comentário ganha voz na descrição, links para as nossas redes sociais, Twitter, Trends, dá um pulinho e é daquela colaboração com a gente nos inscritos ou os seguidores, né. Nos e-mails da equipe de auxiliares do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, enviados à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, do 8 de janeiro, está um documento evidenciando que a entrega da faixa presidencial ocorreu seis dias antes de Lula, PT, ser empossado. Naquele momento, ainda não era dada como certa negativa do líder conservador em realizar o ato simbólico de passar a faixa. A entrega de duas faixas e um broche ao cerimonial da presidência da República, avaliados em R$ 261.780,00, ocorreu em 26 de dezembro, de acordo com o site Metrópole. Eduardo Maragna Guimarães, chefe adjunto do cerimonial, foi quem acusou o recebimento dos itens por meio da ajudança de ordem da presidência da República. Está aí a matéria, né. O gesto de transferência da faixa realizado tradicionalmente por chefes do executivo é visto como um ato respeitoso entre as partes, mas não possui caráter obrigatório. Está aí, Pleno News, está aí a matéria, que é interessante, né. Bolsonaro entregou a faixa seis dias antes. É uma curiosidade, coisa que é essa, coisa que é essa, curiosidade, tem que matar a curiosidade, né. Quer dizer, não pode dizer que Bolsonaro não entregou a faixa, só entregou mais cedo, mas entregou, né, entregou. Bom, gente, está aí a matéria, daqui a pouco a gente volta com mais informações, né. Vamos para os comentários aqui, é, pedir para a gente finalizar. Aparecida Silva, minha amiga. Espero que venha mais processos, comentou ela no vídeo. Randolph é condenado a pagar 30 mil reais a empresário por acusações infundadas durante CPI da pandemia. Marcar aqui o comentário. Prontinho, comentário. Lígia Maria, olha ela. Isso não vai dar em nada, comentou ela por... Pluridemocracia, pergunta Moraes. Eita, pega. Foi bem na lata mesmo. MST financiado com dinheiro público em Alagoas. Pois é, minha amiga, infelizmente tenho que concordar com você, viu. A Alex Rocha comentando aqui. Dúvida que o Olimpo considerar essa autorização. É certo que os sigilos já foram quebrados. Essa autorização é só para constar, para formalizar a quebra dos sigilos. Bem por aí. PF pede ao STF a autorização para quebra de sigilos bancários e fiscais de Bolsonaro. Tá aí, Marcado. Valeu, meu amigo Alex. Todos vocês, um abraço. Daqui a pouquinho mais matéria, hein. Fui, gente. Vamos lá, vendo que vamos.